Salve galerinha, aqui é o CanPlay, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui novamente no Trove, Trove é um vídeo lendo e maravilhoso Estou aqui com o meu Shadowhunter com 5.423 de PR E bom galera, é o seguinte, hoje é segunda-feira que reiniciei a Channel Tower e os contestes e esses bagulho E eu ganhei 5 e por alé de Unbox E eu consegui 3 fragmentos de chave, beleza? E o que eu fiz? Eu fiz uma chave de gema, ok? Então hoje nesse vídeo a gente vai lá no number 8 pra gente pegar a nossa gema de classe do nosso querido amigo Shadowhunter, tá certo galera? Então mano, pelo amor de Deus, seja pelo menos 2 estrelas e tenha ataques bons Eu tô sentindo que vai ser um lixo a nossa gema, mas tudo bem Mano, e galera, eu peguei duas vezes a montaria da semana que o vídeo que eu fiz, que eu abri o pack É, o vídeo que eu comprei o pack, eu peguei pátano, se você não viu o vídeo vai lá ver O vídeo que eu comprei o packzito de 91 reais, o pacote essencials Eu consegui duas montarias da semana, tá certo? Então uma eu vendi, a outra eu usei Uma eu vendi por 10 calches, tá certo? Então galera, a gente tá com 10 calches e hoje eu vou estourar o Karma Nossa, que ruim, olha os Gleam, muito ruim Agora é o Karma aí Ah, costume super magical, mano Nossa, mano do céu 250 flux, beleza Gleam Stead Feed Foi tudo um lixo o resto, a única coisa foi isso que a gente estourou A única coisa boa foi isso que a gente estourou o Karma Bom, é o seguinte, ganhou costume Mano, cada costume tá valendo 60k Ok, esse super magical é costume do revenante, galera Nossa, mano Não podia ser puxado o Hunter não, pelo amor de Deus, mano Então galera, eu não tô nem aí, eu nem uso o revenante Posso até usar mais pra frente, mas eu não uso ele agora Então já coloco ele aqui pra vender por 60k Eita, pera, 60k 60 mil calches, tá viajando? É 60 mil flux, mano Imagina um cara compra 60 mil calches Meu Deus Pronto, 60 mil flux, moleque do céu Então galera, bora lá pro number 8, mano E eu sinceramente espero que comprem, cara Eu acho que eu ainda coloquei um pouco caro 60k, eu acho que coloquei um pouco caro Depois eu tenho que abaixar um 5k Então a gente tem que vir nesse pretão aqui Esse aqui é o number 8 E tem esse pretão aqui do number 9 A gente só pode pegar e fazer itens estrelares aqui E também pegar a gema de classe desses portais pretos Tá certo, galera? É o number 8 ou o number 9 que a gente faz Opa, montaria de semana ali GG, moleque Então, bora lá Mano, a gente tem que achar uns carichas bem fortes aqui Vocês sabem, mano Porque a gente toma um hit e nós morre A gente é um lixo Comparação dos caras todos lá Não é um lixo, mas, né? A gente não é muito bom, né, velho? Olha lá, tá lotado de caras Os caras fizeram a dungeon Filhos da mãe, mano Eu quero vingança agora Mano, vamos pra cima desses caras aí Pra gente tentar fazer um... Pegar uma dungeon, né? Que, tipo, os caras conseguem fazer de bullwitch as dungeon Vamos seguir esses caras, né, mano? Você sabe Vocês já estão ligados, né, galera? Tipo assim, o bom do number 8 Desse escurão aqui É que, tipo assim Pode estar faltando um boss E pode estar faltando um segundo pra acabar a dungeon Mas se você entrar na dungeon Você consegue abrir o baú, tá ligado? Muito bom Ainda dá bastante XP Não dá tanto assim Que a dungeon tower, né, mano? Mas tudo bem Ainda dá bastante XP Mano do céu Cadê os carichas? É, ainda não venderam o nosso... Nosso costume, mano Filha da mãe Eu tava seriamente pensando em usar ele Mas não vale a pena Porque eu não tenho... Eu tenho, só que eu não uso o revenant Se eu usasse Seria um... Uma conversa bem diferente, né, galera? Mano, eu tô... Olha isso, cara Olha isso, cara Como que... Olha isso Como que os caras constroem esse bagulho aqui Vai ser um ano só pra construir esse lugar, né? Se fosse eu Eu ia ficar dois meses construindo Não, pera Se os caras vão ficar um ano Não Eles vão ficar dois meses Eu vou ficar um ano Falei errado Desculpa, galera Mas eu quero ganhar minha gema de classe, velho Na moral Galera Tipo assim A gema de classe do Shadowhunter Ela não é que nem as outras Que tem um ataque Ela e o... Se eu não me engano Do... Neo Ninja Elas não tem uma habilidade específica Tá ligado? A do Shadowhunter Tipo assim Os tirinhos do meu Shadowhunter É tipo... É muito... Muito lerdo Tá ligado? Dá muito pouco dano E ainda é lerdo Mas, mano Galera Quando eu pegar minha gema de classe Vocês vão ver, mano Mano, eu vou dar um bilhão de tiros, mano É meio... É muito impressionante, cara Você tá ligado? É até incrível, mano Muito da hora Eita, pera Eu tomei um hit ali Quase que eu já morri, velho Isso é louco A gente não pode morrer, né, velho? Vocês sabem A gente não pode morrer Eu acho que foi ruim Fazer um negócio Mas deixa Eu não vou nem falar Senão vocês vão me xingar Falta 5 segundos E falta um boss grandão Enquanto isso Eu vou ficar aqui voando Sem fazer nada mesmo Nada, nada Aí, beleza Completamos E tem um bilhão de bosses aqui Mais de 8 mil bosses Mas vocês já sabem De onde que é essa frase, né, mano? Meu Deus Ok Ali o baúzinho Eu não tô nem Eu não vou matar, não Eu só vou vir aqui E pegar o baúzinho Tô Ok, bora lá pegar o baúzinho Aí, ó Classe G Um sharp star key Aí, beleza A gente pegou Nossa gema azul, velho E uma estrela E ainda com um health regen Nossa, que lixo de gema, mano Na moral Mas eu não tô nem eu Eu prefiro Eu prefiro Que seja uma gema de classe Lixo do que Sem gema de classe Porque, mano Vocês vão ver, galera Vocês vão ver Eu Eita, pra lá Mano Eita, tô sem flux Tô sem flux Não Pera aí, galera Pera aí Já volto Beleza, galera Estou aqui de volta Na minha casita E eu vim aqui pegar Um mega flux Tanquezita Tô ostentando Cinquenta Cinquenta Golden Soul E, galera Desculpe, Victor Desculpe, mano Mas Relaxa, Victor Eu roubei Eu peguei Só dois mil e quinhentos flux E eu vou pegar um monte aqui Porque eu vou upar a minha gema Agora eu tô com quatro mil e setecentos de power rank Mas olha o nosso tiro, galera Pelo amor de Deus, mano Fala pra mim se não compensa, cara Aqueles tiros lentos do cara Vocês no começo do vídeo Galera Volta no começo do vídeo E vê como que o meu tiro tava lento Agora vê Agora como que tá Com a gema de classe, mano Eu não tô nem aí Eu só upo Só upo Só upo, véi Duzentos de power rank Agora a gente desenvolveu o critical hit, moleque Tá duas estrelas ainda Eu quero levar ela pra três estrelas Eita Eu tava esquecendo de colocar o besouro Richo, né Besouro, mano Pronto Mais duzentos de power rank Mais mil de maximum health A gente tá tendo mais vida Do que a A outra gema que a gente tava Tá certo, galera E nossos pozinhos já acabaram, né Véi Nós é pobre de pó Mano Vocês entenderam, né Pó Pode cheirar As ideias Tá viajando, mano Beleza A gente perdeu Duzentos e quarenta De power rank Se eu não me engano Agora a gente vai repor E eu vou usar um gatinho Eu não tô nem aí E eu vou usar o gato Pronto Gato, vai Vamos lá, gato Nossa, mano Trinta de power rank É, não dá nem poupar Essa gema vermelha Beleza Cinco mil e duzentos e sessenta De power rank Mas olha isso, cara Não dá, galera Pelo amor de Deus Olha o nosso tiro, cara Pelo amor de santo Deus Não dá, não dá Nossa, o tiro tá incrível Olha isso, cara O nosso arco tá muito forte, galera Meu Deus do céu, mano Na moral A gente tá destruindo Um par de bloco Ainda usando nossa poção Então, galera Eu vou lá no Eu vou no umber Aí qualquer Pra Pra gente testar A nossa gema de classe A gema de classe não, né O nosso arco Porque a gema de classe Tá um lixo Mas beleza A gente ainda Ó Eu tô muito fraco, cara Eu ainda preciso Upar muitas gemas E eu ainda preciso De uma gema vermelha Estrelar Tá vendo, galera A minha amarela E a minha azul Estrelar Que a azul É a gema de classe Então é obrigado Ela vem estrelar E a nossa amarela Ganha estrelar E eu só preciso Da nossa vermelha Que seja estrelar também Aí, nossa, mano E, cara Eu preciso trocar Essa gema estrelar Essa nossa Jema de classe Mas Vocês sabem Eu tenho preguiça Pra tudo Então eu não vou trocar ela Pera Não faz muito sentido, né Eu falar isso Eu disse que eu ia trocar E não vou trocar Mas tudo bem Pronto Já estou aqui No number set, galera Vamos dar TPR Em um cara aqui Mano O cara tá minerando, véi Sério, mano Eu não quero minerar Eu quero fazer dungeon Mas tem três dungeon ali Colada Uma do lado da outra Então Eu já vou Vou ir nelas Pra gente fazer elas sozinha Beleza, galera Mano Na minha opinião Eu tô até que bem forte Véi Na moral Tipo É, eu tô forte Tô fortinho Fortinho, mano Olha lá Olha lá Mata os feitos Mano Se eu não tivesse Com a nossa gema de classe Eu tinha que dar Um bilhão de tiros Tipo A cada um cegando Ou seja Um bilhão de segundos Tá ligado Esse eu dou Um bilhão de tiro Por dez segundos Tá ligado E ninguém ainda Comprou nosso costume Eu tô ficando triste, mano Será que eu não vou comprar? Galera Depois que eu finalizar o vídeo Eu vou Pegar esse costume Vou vender ele por 55k Eu acho que eles compram Eles vão comprar no caso, né Pronto Já vamos jogar uma bombita Aqui na nossa casa A gente já Destrói a casa Já desce aqui Nessa escadita aqui Pula aqui Embaixo que é o lugar da dungeon E esse aqui Acho que é o boss, mano Sério é que esse aqui É o boss, mano Sério, mano Olha isso, cara A gente tá dando muito dano Aí, ó A gente tá dando muito dano O bom de Shadowhunters É que você fica assim, ó Só pulando Só pulando Pulando E matando o boss, tá ligado? E a gente vai matar o boss Será que esse aqui é o boss? É o boss Mano, a gente matou o boss Da dungeon muito easy, cara Abre esses bagulhinhos aqui Rapidex Ok Mano Olha as nossas gemas, cara Mano, eu quero upar ela mais Eu quero upar Upar, moleque Olha aqui o nosso Knight O nosso Knight tem umas gemas aqui, ó Ele tem a gema vermelha Que é a gema de classe dele Que foi melhor Do que a gema do nosso Shadowhunter Inclusive, galera A gema estrelar amarela Eu peguei do Knight Mas, bom, galera É isso que o nosso vídeo Eu espero muito O que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like supimpa E até o próximo vídeo Tchau Deixem muito like O que vocês tenham gostado